Uma Lágrima, Soneto A mente se agita com mil emoções E nesse furor seu corpo componha E o faça descer quebrando os portões Que antes fechavam a face risonha Teu gosto salgado carrega as razões De nosso lamento na perda tristonha Caminha e se esvai em mil colisões Teu eco acorda aquele que sonha E deixa as marcas na face ardente Agarra-se a ela sem querer perder O último contato da queda iminente A tua vontade era poder afogar E livrar o seu dono desse desprazer É pena que seja uma lágrima no olhar A tua vontade era poder afogar E a tua vontade era poder afogar E a tua vontade era poder afogar